Está na hora de cuidar, me dá um beijo de boa noite Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho de boa noite Está na hora de nadar, está na hora de fazer mania E vamos pra caminha, vamos pra caminha A gente toda a reflexão teria Vamos pra caminha, vamos pra caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Está na hora de fazer mania Vamos pra caminha, vamos pra caminha A gente toda a cidade inteirinha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Me dá um beijo de boa noite Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho de boa noite Está na hora de deitar, me dá um beijo de boa noite Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo de boa noite Está na hora de deitar, está na hora de fazer mania Vamos pra caminha, vamos pra caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Onde está o dinheiro, o gato comeu, o gato comeu E ninguém viu, gatozinho, gato viu O seu paradeiro, está no estrangeiro Onde está o dinheiro No norte